E nós temos esse curso, antes ele era só presencial, com a pandemia a gente abriu ele no EAD, e aí a gente não conseguiu mais voltar no presencial, então a gente só está no EAD. Porque começamos todo ano uma turma nova, então muito provavelmente, agora nós terminamos esse ano já, eu, por exemplo, já não tenho mais aula, não, tenho uma aula amanhã, mas fora isso, a turma já está terminando, começamos uma nova turma em fevereiro ou março, o curso é de quatro anos, e assim, basicamente, cada matéria que nós vimos nesse curso aqui, ela é dada lá no Popular em torno de matérias de quatro aulas e matéria de oito aulas, ou seja, a gente tem um ano inteirinho para discutir uma matéria que a gente praticamente passa por ela um único dia. Então, aqui a gente só levanta um pouco umas questões e a ideia é que a gente possa aprofundar um pouco mais dentro desse curso que tem duração de quatro anos. nós vamos tentar abrir presencial aqui na região do ABC, mas a gente vai tentar pelo menos uma turma continuar online. Então, a gente teria essa sequência dos quatro anos dentro desse formato EAD. São quatro matérias por semestre, cada semana é uma matéria, então dentro de um mês vocês têm quatro aulas, cada semana é uma matéria diferente. Alguma delas serão semestral, outras anuais. E acho que, assim, ela é baseada no curso que nós fizemos, curso de teologia. E esse curso de teologia, quando foi pensado, ele foi tirado, ele foi extraído pela coordenação que os padres fizeram. O que fizeram é basicamente a mesma formação que os padres têm, basicamente as mesmas matérias. Algumas a gente introduziu, por ser um curso de leigos, então a gente introduziu algumas matérias específicas do laicato, para nós que somos leigos. Mas basicamente é a mesma formação que os padres têm. A diferença é um pouco o quadro, o quadro não, a carga horária. Embora não diferencia muito, porque geralmente os padres falam aqui no curso, são aulas de 50 minutos e as nossas são aulas de duas horas. Então, acaba tendo uma boa formação de cada matéria. Se vocês estiverem interessados, no começo do ano a gente volta a falar. Até porque esse curso aqui foi pensado também para isso, né? A gente dá uma introdução, uma introdução, e depois a gente pode dar uma aprofundada para aqueles que sentirem interesse em fazer um puxado um pouquinho maior. Os professores, basicamente, são os mesmos que estão dentro desse curso aqui. E a gente vai se aprofundando cada vez mais. Dúvidas e perguntas? Vamos fazer uma oração para a gente começar? Vamos pedir primeiro ao Espírito Santo, que foi o autor dos textos bíblicos. É uma coautoria. O Espírito Santo, ele não passa WhatsApp, ele passa e-mail. Ele inspira as pessoas. Homens e mulheres que entendem a proposta de Deus e vai transformando isso em texto, segundo as necessidades das comunidades. Então, pedi ao Espírito Santo que seja nosso companheiro nessa noite de hoje. pedi uma ajuda especial daquela que foi a introdução dos evangelhos. Dos evangelhos. Maria foi a que ensinou os projetos de Deus ao seu filho e depois ajudou os apóstolos a continuar e a entender esse projeto. Então, que Maria seja a nossa inspiradora e ela seja a nossa intercessora para que a gente possa entender o projeto do filho dela e entendendo o projeto do filho dela ter a coragem de colocar em prática da nossa vida. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém Agora vai o grande parto aqui de saber como é que eu vou apresentar o texto para vocês aqui Hugo, você ainda está por aí? Roberto, tem alguém com o microfone aberto está dando interferência pessoal, se vocês puderem fechar deixando só o meu agora aberto e na medida em que vocês tiverem alguma dúvida pode abrir e interromper ok? Alguém sabe como é que eu inicio a transmissão aqui a apresentação? Roberto, você deve ter aí na tela embaixo um botão chamado compartilhar ele é verde eu não estou vendo ele fica na parte inferior da tela você vai encontrar aí tem tem o microfone depois você tem o vídeo depois você tem participantes depois mais na frente você vai encontrar o o compartilhar eu vi quase todos esses que você falou menos o compartilhar botão com uma setinha para cima o Hugo vai ele vai ter que esse verdinho da teclinha para cima da setinha para cima é na minha tela apareceu apareceu para vocês sim apareceu a tela inicial avança para o próximo slide para ver se vai refletir aqui para nós o meu ele está travado agora avançou ok eu estava tentando colocar em modo de tela cheia ele vai transmitindo ele vai entrando sozinho não estou conseguindo bom vamos lá vamos lá vamos lá nosso encontro de hoje sobre evangelho mais especificamente evangelhos sinóticos nessa primeira apresentação é um pouco assim resumido nesse único desenho aquilo que eu entendo como sendo a palavra de Deus escutar a palavra meditá-la e colocar em prática é um processo longo e que quase sempre ele é interrompido nem sempre as pessoas estão abertas a escutar quando escuta nem sempre as medita e quando escuta e medita nem sempre coloca em prática então se a gente der conta desses três processos passos para esse processo eu acho que a palavra de Deus ganha uma repercussão maior só a nível de curiosidade assim de ilustração nós temos três imagens aqui um leão um touro e um homem num texto do do primeiro testamento se eu não me engano Ezequiel e com certeza no ato dos apóstolos inclusive apareceu na liturgia desses os dois três domingos atrás falando dos quatro seres vivos que são considerados então os quatro evangelhos ou os quatro evangelistas representados pelo leão pelo touro pelo homem e um quarto que seria o evangelho de João representado por uma águia ou uma pomba aqui gente nós temos divergência o pessoal fala do leão fala do touro fala do homem alguns vão dizer que o touro é o Marcos um vão dizer que é o Mateus isso não importa muito não tá isso é só também ilustrativo assim só pra ter uma representação pra gente entender bom vamos lá vamos entender primeiro a definição o termo sinótico ele foi usado lá no começo do século dezessete dezoito e ele era tido assim como se fosse um um espelhamento ou seja um texto que encontra repercussão em outros textos pra ser mais exato se você pegar um texto de Marcos você encontra alguma semelhança com o texto de Mateus você encontra alguma semelhança com o texto de Lucas então nisso o pessoal chamou de sinótico que era uma palavra grega que significava alcançar com um só olhar ou seja quando você olhava pra um você via os outros textos também representado ali ou parecidos ali hoje gente a gente vai ficar hoje em dia a gente vai ficar apenas com a seguinte ideia quando falarmos em evangelhos sinóticos esquece todas essas definições anteriores e lembra apenas que se trata do evangelho de Marcos Mateus e Lucas ok bom esses três evangelhos o Marcos é o evangelho mais antigo então ele é tido como se fosse assim a fonte do evangelho de Mateus e de Lucas tá é claro que o evangelho de Marcos ele é mais sucinto ele é mais enxuto ele é mais objetivo e aí cada um dos outros evangelistas vai vai se apropriando do evangelho de Marcos e vai dando o seu a sua cara vai dando o seu jeito de colocar claro que esse jeito de colocar sempre traz uma resposta para uma dificuldade da comunidade essa é a grande objetividade do evangelho ser uma resposta para as primeiras comunidades que estavam iniciando o cristianismo então surgiu muitos problemas surgiu muitas questões o evangelho veio sempre como uma resposta para aquelas questões segunda coisa que eu costumo falar embora possamos nos considerar supra sumos não somos isso significa dizer o que os evangelhos não foram escritos para nós cada evangelho foi escrito num determinado local para um determinado grupo numa determinada época com o objetivo específico de responder para aquele grupo isso implica dizer que se a gente for tentar ver o que é que o evangelho de Mateus tem a nos dizer ele não tem nada a nos dizer ele teve a dizer para aquele grupo para aquela época naquele determinado momento com um objetivo muito específico agora então não serve para nós claro que serve e deve nos ajudar nas nossas condições condução de vida só que aí gente a gente tem que ser bastante esperto como ele não foi escrito para nós a gente tem que tentar buscar qual foi o objetivo daquele texto como o objetivo daquele texto nós chegarmos a mensagem principal a mensagem que aquele texto tem para dizer a mensagem sim vale para nós hoje o texto valeu para aquele povo daquela época específica está claro isso gente porque senão a gente vai ficar como alguns irmãos nossos que pegam vamos ver o que o texto está dizendo para mim e abre de qualquer jeito para ver se ele fala para nós não vai falar nada gente isso é é brincar com a palavra de Deus eu quando fiz o mestrado em bíblia eu tive o prazer de ter como orientador um professor que foi considerado um dos cinco melhores biblistas do mundo no século passado ele faleceu agora em 2012 então ele é pegou aí 1960 1960 para cá até 1910 12 ele foi considerado um dos cinco maiores biblistas do mundo e eu lembro que numa das nossas aulas teve um aluno ele era americano esse aluno tinha acabado de chegar então ele veio ele tinha um jeito muito peculiar e fundamentalista de de ver o texto então ele dizia pro Milton Milton Schuentes era o meu professor se vocês procurarem nos textos livros de Milton Schuentes pode ler com bastante segurança que vou dizer que é muito bom não é porque era meu formador não mas porque ele era considerado um dos maiores biblistas do mundo então esse aluno ele confrontou o Milton dizendo não o texto ele é palavra viva e única de Deus o que Deus escreveu ali aconteceu verdadeiramente e não sei o que e tal aí o Milton faz assim ele falou pra ele da seguinte forma tá bom então vamos ver o que o texto tem pra falar pra você agora abre a sua bíblia eu não vou lembrar eu não sou esse de decorar né as citações quando muito eu lembro a passagem já acho que tô num lucro danado agora lembrar qual é a citação isso é difícil pra mim uma uma ou outra texto que eu vou lembrar de cor mas normalmente eu não lembro então o Milton pediu pra ele abrir um texto e no texto ele disse assim e Judas tendo entregado o senhor se arrependeu depois foi e se suicidou esse evangelho isso tá no evangelho tá não lembro exatamente onde tá aí o Milton perguntou pra ele você acha que você já fez alguma coisa na sua vida que tenha sido contrário a vontade de Deus aí o rapaz pensou e disse sim mestre todo mundo já teve algo importante que fez na vida que desagradou a Deus aí o Milton pediu você então leia a passagem de tal aí ele abriu a passagem vá e faça o mesmo ou seja Judas tendo desagradado entregado o senhor se arrependeu e se suicidou aí no outro texto ele diz vá e faça o mesmo ou seja pessoas se fosse se formos levar o texto muito ao pé da letra sem buscar um contexto sem buscar uma mensagem nós podemos correr o risco de justificar o que você quiser na vida a partir do texto bíblico que nem o cara disse aí tendo desagradado o senhor se arrependeu e se suicidou aí abre outro não, não, esse texto não vamos ver o outro vai e faça o mesmo não teria uma pessoa viva no mundo hoje então essas questões tem que ficar pra nós muito claras cada evangelista tem uma necessidade específica então nós vamos ler cada evangelista vamos entender a sua proposta buscar descobrir a sua mensagem aí a mensagem sim você pode atualizar pro dia de hoje se você tentar atualizar a palavra de Deus pros dias de hoje você estará mutilando a palavra de Deus a palavra de Deus foi específica pra um grupo num determinado momento dali você extraindo a mensagem de Deus a mensagem de Deus ela é atemporal ela vale pra qualquer tempo então aí sim nós podemos trazer isso pros nossos dias e aplicar na nossa vida ok bom é a primeira confrontamento que eu faço o texto de João e os sinóticos então o texto de João não é considerado sinóticos ele não faz ele não faz parte dessa desse grupo ele é um evangelho a parte vai ter alguns textos que coincide que nós vamos achar nos livros sinóticos de toda forma normalmente o esquema dos evangelhos eu não sei se eu peraí deixa eu voltar um negocinho aqui eu trabalhei com os temas não não trabalhei vai deixa eu falar eu fiquei muito preocupado com a questão do termo sinótico vamos trabalhar primeiro a questão do tema evangelho evangelho é uma palavra que vem do grego que significa boa mensagem boa nova uma mensagem nova e esse e esse termo evangelho ele era um termo pagão quem usava esse termo evangelho era o imperador romano então ele começava seus decretos dizendo assim evangelho do imperador césar augusto e aí ele continuava o seu decreto esse era a abertura evangelho do imperador césar augustus a partir de hoje cada munícipe da palestina deixará de pagar o tributo de 10% dos seus bens produzidos o povo começava a agradecer a partir de amanhã passa a ser 15% ou seja quase sempre quase sempre não sempre a palavra evangelho ou seja boa notícia boa novidade era uma boa novidade pro imperador sempre era pro imperador sempre vinha uma fubecada na cabeça do povo então o povo foi tirando daí quem fez isso o primeiro uso dela foi o Marcos então ele transformou o uso ele usou a palavra pra começar a escrever o seu texto então ele começou a escrever o seu texto dizendo evangelho boa nova boa novidade de Jesus Cristo o filho de Deus ou seja o que antes era uma boa novidade apenas exclusivamente pro imperador agora apropriando-se dessa formulação o Mateus vai dizer que a partir de agora sim temos uma boa novidade essa boa novidade vai ser pra todos nós não é pro imperador não é pra Jesus Jesus é a novidade e traz uma boa novidade que vai transformar a nossa vida a vida de cada um então evangelho significa essa boa novidade e se note então aquele que vai ser os três primeiros evangelhos Mateus Marcos e Lucas então o esquema dos evangelhos ele vem numa ordem normalmente a gente vê no texto impresso primeiro o evangelho de Mateus depois Marcos Lucas e João se fôssemos por uma ordem cronológica muito provavelmente começaria por Marcos depois Mateus e Lucas os evangelhos de Mateus e Lucas então contém um esquema que absorveu o evangelho de Marcos e ampliou o que o Marcos apresentou como se tivesse dito assim o Marcos dá um um marco inicial e os outros dois evangelistas vai recheando vai trazendo elementos que vai aprofundando aquilo que o Marcos havia dito tá o Marcos ele é muito objetivo muito direto o Marcos não usa muita muita fala de Jesus pra ele Jesus falava falava mas ele não vai apresentar pra nós a fala de Jesus já o Mateus é é um cara do discurso aí Jesus fala o tempo inteiro e o Mateus apresenta os grandes discursos as grandes falas de Jesus tá então são questões assim muito próprias de cada um deles eu fiz um esquema uma divisão que é muito só didático gente eu não vou perder muito tempo com isso depois eu apresento pra vocês vocês vão ter acesso mas pra dizer que o texto sempre tem assim uma introdução depois ele apresenta algumas partes e uma conclusão final tá então assim cada texto Marcos Mateus tem uma introdução depois tem umas divisões muito específicas e uma conclusão final tá então conhecendo um pouquinho a questão do evangelho nós já falamos então do nome uma questão que eu queria deixar muito clara com vocês gente é essa aqui a bíblia não é um livro histórico a bíblia não é um livro histórico ai vamos pensar o que que aconteceu na época de Jesus procura qualquer outra coisa menos o texto bíblico porque o texto bíblico não tem a intenção de mostrar uma questão histórica a bíblia a bíblia todinha ela é um livro teológico é um livro interpretativo ele não conta o que aconteceu mas ele conta a interpretação do que aconteceu cada autor bíblico ele não está narrando um fato ele está narrando o jeito com o qual ele entendeu a mensagem de Deus portanto se você for buscar historicidade no texto bíblico muitas vezes nós vamos chegar à conclusão de que a bíblia é falaciosa é mentirosa nós vamos encontrar algumas questões que divergem um do outro então vamos dizer assim como é que pode se não está dizendo num livro ele fala que é A no livro seguinte ele fala que é B no livro um ele fala que é vermelho no livro segundo ele fala que a mesma questão era pintada de azul então são questões que nos deixaria numa situação complicada por isso pessoas quando a gente for ler o texto bíblico você pode interrogar o texto bíblico você pode torturar o texto bíblico que ele vai trazer coisas para vocês ele vai revelar coisas que nem sempre estão muito explícita até porque eles estão escrevendo isso numa época de censura eles têm que dizer de uma forma com que o leitor censurador não entenda o que eles estão dizendo e portanto eles não corram muito problema então dentro desse momento de tortura de censura eles dizem de uma forma que o censurador ou seja o império romano não vai entender portanto não vai ver grandes problemas na hora em que você começa então a buscar nas entrelinhas dentro de um usando o texto dentro do seu contexto aí o texto passa a ter um significado importantíssimo então eu posso dizer que um tal texto foi escrito em Santo André aí vem o outro professor e vai dizer que o texto foi escrito em Salvador e ok está valendo por quê? porque ele não é histórico ele é teológico dentro da teologia que significa interpretação da palavra de Deus eu vou mostrar por que ele foi escrito em Santo André e por que um outro professor vai dizer não esse texto aqui foi escrito em Salvador tudo isso faz parte de uma necessidade teológica que o autor teve portanto o texto ele sempre depende muito de uma testemunha pessoas mais antigas que entenderam o o que estava em jogo na hora de ser escrito quando a gente fala e não sou eu que falo não gente são todos os grandes estudiosos bíblicos que vai dizer que a Bíblia não é teológica não é histórica ela é teológica isso não significa que as coisas não tenham acontecidas simplesmente nós estamos dizendo que não era preocupação do autor dizer exatamente o que aconteceu mas sim trazer a mensagem de Deus pra nós eu falava isso eu lembro que eu andei nos anos 2000 de 8 até 2012 nós fomos pra Israel fazer alguns viagens de estudo com alguns alunos e os alunos chegavam lá e falavam assim ah você falou que o texto não é histórico mas olha que coincide com o que está falando aqui olha o local tudo isso se chama fato gerador o escritor não está inventando nada ele está buscando coisas da sua vida da vida do seu povo daquele momento e a partir dali está trazendo uma resposta pra aquele povo né então existem fatos geradores no texto inteiro e o que é que nós estamos chamando de fato gerador sim uma palavra de Jesus então o pessoal lembrou olha nós estamos com um problema aqui na nossa comunidade o que é que Jesus falou sobre isso aí o autor vai buscar uma palavra de Jesus e em cima dessas palavras criar uma resposta pra comunidade outras vezes ele procura uma palavra e não encontra Jesus não falou nada sobre aquilo ah mas Jesus teve um episódio que Jesus agiu dessa forma e a ação de Jesus veio como resposta pras nossas questões ah beleza então a partir de uma de um agir de Jesus eles criam um texto pra ser resposta pra comunidade pessoal tem alguém com um microfone aberto eu pedia pra vocês fechar aí deixar só o meu aqui a menos que vocês queiram fazer alguma pergunta e em alguns momentos eles precisavam de uma resposta mas Jesus não falou nada sobre aquilo porque na época de Jesus aquilo não foi um problema então como é que eu vou escrever se Jesus não falou ah então vamos pra um outro fato gerador que é o que Jesus fez ah então eles procuram alguma coisa que Jesus tenha feito que possa usar como resposta pra aquilo e às vezes não encontra e aí como é que faz o autor fica sem trazer uma resposta pra comunidade sobretudo de fatos novos mais ou menos se hoje a gente for buscar um um norte pra nossa vida a partir do texto bíblico nós não vamos encontrar respostas pros nossos problemas porque os problemas de hoje não existiam naquela época assim como o autor bíblico às vezes teve problemas na sua época que não foi os mesmos na época de Jesus então sem uma palavra sem um agir de Jesus como é que eu vou trazer uma resposta então é o que o pessoal fala do o que Jesus teria falado ou feito o autor precisa conhecer muito bem Jesus pra poder extrair de tudo que ele sabe e conhece de Jesus uma resposta pra um problema que Jesus não apresentou então isso chamado de fato gerador ok uma questão muito simples pra nós que está nos quatro evangelistas então isso nós podemos dizer que aconteceu realmente foi a morte de Jesus como é que a gente sabe que aconteceu a morte de Jesus porque senão Jesus estaria vivo até hoje como ele não está vivo até hoje Jesus morreu agora como é que Jesus morreu aí já entrou a interpretação de cada um dos evangelistas tá não morreu na cruz muito provavelmente morreu na cruz lembrando que a cruz não era um como é que eu explicar não era uma condenação pra toda e qualquer pessoa pra qualquer crime pra quem lembra do texto bíblico vai ver que quando entregaram Jesus pro Pilatos o Pilatos falou leve você mesmo e eu julgue segundo a sua a sua lei aí o pessoal vai dizer não pela nossa lei a gente não pode condenar condenar ninguém à morte mentira eles podiam condenar algumas pessoas à morte como condenaram o Estevão à morte mas por que que eles condenaram o Estevão à morte e não puderam condenar Jesus porque Estevão foi condenado à morte por um crime religioso e crimes religiosos era passivo de pena de morte se fosse o caso por apedrejamento então Estevão foi apedrejado assim como quiseram fazer com aquela mulher que foi pega em endotério então eles iam matar a mulher iam apedrejá-la isso era uma condenação por uma questão de violação a uma questão religiosa dele só que eles tentaram de tudo quanto é jeito pegar Jesus numa questão religiosa e não conseguiram então eles não puderam apedrejar Jesus tiveram que entregar Jesus ao Pilatos e o Pilatos o condenou à morte de cruz morte de cruz era única e exclusivamente destinado a crimes políticos a quem se levantava contra o sistema político da época no caso o império romano de toda forma o Pilatos ainda está dizendo olha vocês estão caralhando que o cara é um criminoso político eu não estou vendo nada disso mas aí os caras deram uma prensa no Pilatos e disse se você não o condenar você não é amigo de César aí o Pilatos também não tinha nada muito contra Jesus mas também não tinha nada a favor então entre ele e Jesus ele preferiu entregar Jesus mas só pra destacar a morte de Jesus é um fato concreto como Jesus morreu já é uma questão de interpretação e quase todos os textos do evangelho começam a ser escritos a partir da paixão e morte de Jesus é o primeiro pedaço que quase todos os evangelistas escrevem paixão e morte de Jesus e aí por que partem disso morrer todo mundo sabe que vai um dia isso não é novidade pra ninguém desde o primeiro ser vivo até o último ser vivo que terá na face da terra vai nascer e vai morrer isso não é exclusividade de Jesus no entanto o que vem depois da morte de Jesus é que foi a grande novidade a ressurreição essa foi a questão que os evangelistas tentaram trazer a luz pra que eles foram morrer todo mundo vai ressuscitar alguns pessoas por favor tá tá trazendo um som ruído de vocês aqui que tá me tirando um pouco a concentração se vocês puderem fechar o microfone eu agradeço bom então a ressurreição de Jesus é o grande lance que eles vão apresentar pras pessoas e dizer assim morrer todo mundo vai ressuscitar algumas pessoas e a partir da morte e ressurreição de Jesus eles vão escrever outros textos que antecederam a morte de Jesus ou seja Jesus sofreu e morreu é o primeiro texto que eles estão dizendo depois eles vão dizer Jesus ressuscitou voltou a viver mas por que que Jesus que morreu ressuscitou então eles vão escrever sobre a vida de Jesus pra mostrar vivendo desta forma Jesus incomodou e por isso foi morto mas todo aquele que como Jesus viveu de tal forma que fez a vontade de Deus esse não fica na morte a ressurreição de Jesus é sinal da nossa ressurreição também então esse é um fato gerador pra todos os evangelistas paixão morte de Jesus e depois a sua ressurreição e a partir daí então eles escrevem textos da vida de Jesus ou seja Jesus morreu Jesus ressuscitou a ressurreição de Jesus é sempre um ato de fé não tem como comprovar a ressurreição de Jesus desde que Jesus morreu até hoje estão tentando provar a ressurreição de Jesus e ainda não conseguiram graças a Deus porque o dia que comprovarem que provadamente mostrarem a ressurreição de Jesus ela deixa de ter um ato de fé você não precisa mais ter fé pra acreditar na ressurreição e essa é a tentativa daqueles que querem destruir a fé a religião cristã que ela é baseada num ato de fé da ressurreição de Jesus se comprovar não precisamos mais ter fé ok então Jesus morreu ressuscitou e daí em diante o pessoal começa a escrever sobre o nascimento e a vida de Jesus tudo pra dizer que vivendo dessa forma não tem outro jeito ele vai acabar nas mãos dos poderosos da época e caindo na mão dos poderosos não tem outro jeito ele será entregue condenado e morto mas se vivermos como ele viveu a vida perdida será apenas uma passagem pra vida eterna gente até aqui alguma pergunta quem quer fazer alguma questão alguma colocação que se não eu engato aqui a gente fica até amanhã falando bom tudo que está escrito nos sinótipos são interpretações teológicas ou seja não existe a possibilidade de a gente ter uma consistência histórica ou seja não tem como comprovar que algumas coisas realmente aconteceram por exemplo a divindade de Jesus não vai conseguir comprovar isso o nascimento de Jesus apenas alguns evangelistas vão dizer e como é que foi o nascimento de Jesus o Marcos não vai dizer e Marcos Jesus já está bem crescidinho quando o evangelho começa então como é que foi o nascimento de Jesus como é que foi a sua ressurreição a ressurreição são dados pascais ou seja acontecidos depois antes do que foi escrito ou seja os evangelistas não fazem uma projeção do que vai acontecer às vezes a gente lê o texto e fala nossa ele está prevendo o que vai acontecer isso não está prevendo nada gente quando ele escreveu já aconteceu tudo ele sabe o que aconteceu ele sabe como foi o que ele vai fazer é tirar daquele acontecimento ou de um fato gerador o que ele vai criar em cima uma mensagem para mostrar para aquela comunidade qual é a vontade que Deus tem para aquele grupo então isso é o texto bíblico então são todos eles textos teológicos que parte de um contexto do dia a dia da vida de cada um deles e a partir de um ato de um fato eles criam uma teologia para responder a melhor maneira desse grupo entender o projeto de Deus esse é o dado da ressurreição que vem apresentar os textos escritos depois da ressurreição para mostrar a vida de cada um deles dos evangelhos sinóticos nós temos Marcos Mateus e Lucas o evangelho de Marcos é o mais antigo dele então tem algumas questões aqui próprias do evangelho de Marcos como curiosidade o Marquinhos foi discípulo do Paulo e o Bernabé que era o primeiro orientador do Paulo o Marcos viajou nas primeiras excursões que o Paulo fez sei lá por algum motivo a gente no fundo desconfia qual foi o motivo né mas assim o Marcos não quis acompanhar o Paulo na segunda viagem o Paulo devia ser chato pra cacete não era duro era duro de aguentá-lo né então o Marcos não quis ir com o Paulo na segunda viagem e se aproximou muito do Pedro ele queria conhecer mais a figura de Jesus se aproximou muito do Pedro e do Pedro sim ele se tornou um grande companheiro um grande discípulo do Pedro e provavelmente o nosso amigo Marcos deu continuidade a comunidade que o Pedro fundou lá em Roma por isso o Vaticano é em Roma porque o Pedro era daquela comunidade formou aquela comunidade então se o Pedro evangelizava ali foi então normatizado que todos os seguidores que sucederam a Pedro seriam os bispos de Roma porque lá o Pedro viveu e morreu e tudo indica então que o nosso amigo Marcos deu continuidade a missão do Pedro com aquela comunidade estilo do Pedro do Pedro do Marcos é o evangelho da ação é um evangelho cheio de vida no evangelho do Marcos o Jesus não fala muito Jesus é filho de Deus por quê? porque ele faz aquilo que Deus espera dele não é o cara que fala de Deus muita gente fala de Deus mas Jesus diz aquilo que Deus espera então o Marcos tem a preocupação de explicar alguns certos usos e costumes dos judeus portanto a gente imagina que ele não escreveu para judeu porque se ele está escrevendo para judeu não precisa explicar é só ele falar de certos termos que o judeu já vai entender o que é como ele ficava explicando muito provavelmente as pessoas não conheciam esses costumes então era preciso que explicasse então ele vai mostrando num processo de vida uma revisãozinha todo o tempo tudo aquilo que os discípulos foram compreendendo com o passar do tempo sobre Jesus enquanto cada vez mais o tempo passava os inimigos de Jesus iam ficando mais doido com raiva porque não entendia aquela figura quanto mais o tempo passava os discípulos aprendiam quem era Jesus quanto mais o tempo passava os inimigos não entendiam o que estava acontecendo porque parecia algo surreal Jesus eles olhavam de um jeito e Jesus era de outro porque eles não o conheciam então para o Marcos Jesus é um homem de ação ele não fica falando muito ele faz acontecer ele escreveu muito provavelmente fora da Palestina muito provavelmente ele escreveu em Roma porque ele era discípulo do Pedro o Pedro estava vivendo e formando comunidades em Roma então tudo indica que ele deu continuidade à missão do Pedro para aquela comunidade romana que acabou de perder o seu líder qual era o objetivo do Marcos mostrar que Jesus é o Cristo Cristo não é sobrenome do figura Jesus Cristo significa o escolhido o ungido de Deus e mais do que isso mostrar que Jesus além de ser o escolhido de Deus ele era Deus Jesus era filho e ao mesmo tempo era Deus essa é a grande novidade que os judeus trouxeram gente para o judeu dizer que Jesus era o Messias nenhum grande problema eles não teriam se indisposto com Jesus pelo fato de dizerem que Jesus era o Messias o grande problema do judeu com Jesus é de que Jesus era filho de Deus aí azedou o caldo por conta disso quiseram matar Jesus não só quiseram como mataram Jesus porque Jesus se dizia ser filho de Deus ok então isso era inaceitável para eles dizer que Jesus era Deus filho de Deus isso realmente era muito para a cabeça deles passei rápido demais vamos lá como é que se deu o evangelho do Marcos primeiro ele contou alguns acontecimentos teológicos mas acontecimentos e depois ele vai retomar esses acontecimentos que ele falou e vai recheando ele vai dando mostras de como foi isso como por exemplo como é que Jesus foi preso quem é que vivia e comia com Jesus como é que Jesus foi condenado pelo Sinédrio como é que ele morreu na cruz berrando aliás gente essa característica é muito importante aqui no evangelho de Marcos Jesus Jesus morreu berrando na cruz e nenhum outro evangelista Jesus vai morrer assim mas o Marcos vai mostrar isso por quê? porque nenhum evangelista vai mostrar Jesus tão humano quanto o Marcos mostrou e diante de uma morte tão cruel como foi essa o berro na cruz mostrou muito de perto essa humanidade de Jesus então muito provavelmente ele escreveu em Roma no meio dos escravos que estavam construindo a figura a capital romana num período em que Nero iniciou a perseguição dos cristãos ele começou a perseguir cristão Nero então a comunidade de fé começou a falar assim o quê? eu vou cair fora se eu falar que sou cristão em vez de me salvar eu tô sendo morto então o pessoal começou a se questionar pra saber será que vale a pena ser cristão? porque se sou cristão eu estou padecendo e não era um um padecimento qualquer era com requinte de crueldade você lembra lá das arenas do Coliseu aonde eles jogavam os cristãos pra ser devorado por feras o povo achava aquilo lindo e maravilhoso era o espetáculo da época era o futebol da época e era espetacular quando tinha um time melhor do que os outros e descia o sarrafo nos outros mas descia o sarrafo sem dó então o povo gostava de ver essas crueldades e o Nero então se deliciava com isso ganhava com essa perseguição agora quem está sendo perseguido não achava isso interessante eles começaram então a abandonar a comunidade de fé pra não passar pelo sofrimento da morte e geralmente não era uma morte individual ele levava a família inteira então era pai, mãe e filhos sendo devorados pelas feras isso era algo extremamente complicado e pra desestabilizar ainda mais esse grupo o Nero mandou matar o Pedro que era o líder da comunidade então tudo isso foi fundamental pro Marcos então a partir do momento que o Pedro foi morto a comunidade estava dispersa então o Marcos resolveu juntar de novo essa comunidade e dar continuidade a missão que o Pedro tinha iniciado só que com uma dificuldade como eles agora são perseguidos eles não podem se juntar mais em qualquer lugar abertamente pra pregar a palavra então o Marcos achou como estratégia mandar bilhetinhos cartas escritos para as comunidades ou seja para os grupos que se escondiam se encontrava não mais grupos de 40 50 pessoas agora 4 5 escondidos então ele mandava textos e esse grupo ia trocando esses textos com os outros e com isso ele ia mantendo a unidade dessa comunidade mesmo que em grupos pequenos acho que deu certo porque a gente veio dois mil anos depois um grupo de cristão se não somos mais ainda a maior religião do mundo se ainda somos não será por muito tempo mas chegou até nós então é sinal que essa estratégia que o Marcos usou deu um certo resultado então quando a gente for ler o texto de Marcos pessoal lembra sempre disso qual é a palavra chave que vai fazer a gente entender esse evangelho crise de fé morte de Pedro e vale a pena continuar na comunidade se você fizer essas três perguntas porque que essa comunidade está em crise de fé a morte de Pedro acabou tudo vale a pena ser cristão então se você ler o texto do Marcos o texto vai ser para responder essas questões dúvidas e perguntas aqueles quinze vinte minutinhos do início vai me fazer falta no final eu queria ler alguns textos com vocês mas eu não sei se vai ser possível se dar tempo porque no curso que a gente faz o gostoso é pegar o texto bíblico ler o texto bíblico e fazendo uma interpretação desse texto bíblico então não sei se vai dar tempo de eu colocar todos eles aqui se der tempo a gente volta no final na passagem de algum texto pra gente ler é que essa questão de apresentar o texto dos evangelhos ele é muito assim as pessoas acham que ela é muito maçante porque ela é muito teórica o gostoso disso é quando a gente consegue parar e pegar o texto mas não adianta nada eu pegar o texto se eu não tiver essa explicação esse contexto que a gente faz então se der tempo a gente volta nele e apresenta essas peculiaridades evangelho de Mateus a curiosidade desse texto primeiro ele é um dos doze o Marcos não foi um dos doze o Lucas o Mateus foi então o Mateus também era chamado de Levi ou seja cobrador de impostos portanto o nosso amigo Mateus era uma pessoa odiada por todos ele era alguém que colaborava com o Império Romano ele cobrava impostos das pessoas para pagar o Império Romano então ele era odiado por eles de toda forma o Mateus teve a oportunidade de aprender a ler e escrever na sua língua porque ele precisava responder a comunidade que era o Aramaico e ele teve que aprender a ler e escrever em grego porque era a língua universal da época o inglês de hoje então como ele trabalhava com o Império Romano ele precisava conhecer bem o grego então foi um evangelho escrito em épocas diferentes não foi assim uma redação começo meio fim do jeito que está no nosso texto foi em épocas diferentes em lugares diferentes provavelmente teve uma parte em Aramaico depois uns 50 anos depois um restante em grego mas é curiosidade também se foi se não foi não importa muito o importante aqui pra nós é o estilo então preocupado em fazer uma catequese o Mateus ele vai fazer assim um ensinamento de fé ele escolhe em textos que melhor vai mostrar pra comunidade os vários aspectos do local da cultura judaica e dos símbolos que os judeus usavam ou conheciam pra mostrar que Jesus era realmente o Messias esperado portanto com todos esses usos de símbolos e de profecias do Antigo Testamento chegamos à conclusão de que o Mateus escreveu o seu evangelho pra judeu que conhecia o primeiro testamento conhecia os símbolos as fábulas as coisas importantes da cultura daquele povo então números no texto bíblico nunca tem a importância quantitativa o número nunca quer dizer o número que ele representa o número sempre é uma interpretação teológica então se a gente fizer o curso bíblico curso bíblico curso teologia nós vamos estudar o que representa cada número quando aparece no texto bíblico números a gente vai entender o que é que ele significa o que é que ele está querendo dizer pra nós o Mateus usava muito a questão da numerologia então é sinal que o texto pra quem ele escreveu o destinatário conhecia muito bem cada coisa dessa que ele está escrevendo qual era o objetivo que o Mateus tinha mostrar que Jesus era o Messias era o Cristo o escolhido por Deus prometido pelos profetas do primeiro testamento e mostrar alguns sistemas da vida como aquele da do surgimento do povo de Israel Jesus vem trazer de volta no seu tempo então tem coisas muito importantes no texto do Mateus que pra outros evangelistas não teria tanta importância assim mas tem a ver com o primeiro testamento quando é que ele escreveu isso muito provavelmente depois dos anos oitenta depois de Cristo com toda certeza foi depois do ano setenta porque no ano setenta o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos então o texto aqui do Mateus já trata dessa destruição então não é uma destruição de quem está prevendo que isso vai acontecer é uma destruição que já aconteceu então quando ele coloca isso no texto ele sabe que aconteceu e coloca como previsão óbvio mas foi dito por alguém que já viu que isso aconteceu é como se fosse dizer assim olha o time dos idosos lá da Baixada Santista não vai ser campeão de nada nos próximos anos porque não precisa ser um alguém que prevê o futuro é só alguém que olha o presente sabe que com essa estrutura com esse timeco que tem lá na Baixada não vai ser campeão nunca então era a mesma coisa que o pessoal fazia eles entendiam um pouco do que estava acontecendo viu o que já aconteceu anos atrás e joga isso como questões que vai vir lá na frente mas já já aconteceu já se foi então já é uma interpretação do que aconteceu do que já passou o nosso amigo Mateus ele é o evangelho é eclesiário a igreja católica usa muito o texto do Mateus porque ele tem uma pegada mais eclesiástica nós estamos falando de um período em que o judeu ainda conhecia o templo e tinha no templo um lugar sagrado para ser para ser mais preciso o templo era o lugar mais sagrado do mundo porque para eles Deus habitava lá no templo então quando o templo é destruído pelos romanos no ano 70 gerou uma profunda crise para o grupo judeu ou seja não tenho mais aonde nos apegar a presença de Deus se dava no templo ele foi destruído Deus não está mais ali então Mateus vai dizer agora a gente precisa entender que Deus não estava concentrado no templo Deus está aonde o seu povo está e aí que vai valer essa fala importantíssima do Mateus para mostrar para esse grupo que está disperso que não importa onde ele esteja ali vai estar o seu Deus então assim gente quando no ano 70 os romanos foram para destruir o templo o grupo do Mateus entendeu que isso ia acontecer e se mandou eles fugiram de perto do do templo porque sabia que tudo seria destruído então eles fugiram para um lugar distante e nesse lugar distante eles vão iniciar uma nova vida claro que não vai ser uma vida muito simples uma vida fácil eles vão apanhar de tudo quanto é lado porque eles estão longe eles estão fora da sua terra então é por isso que também o texto vai dizer é que Jesus não nasceu na sua terra e Jesus teve que fugir para o Egito para poder sobreviver e lá no Egito ele sofreu obviamente porque ele não estava na sua terra só o Mateus vai dizer isso então para mostrar para esse povo que está longe da sua terra que assim como eles o Messias viveu isso então nos identificamos com Jesus porque Jesus viveu a mesma situação difícil que nós vivemos Mateus conhece muito bem o primeiro testamento Mateus conhece muito bem Jesus e colocou na figura de Jesus toda aquela promessa que o primeiro testamento que os profetas fizeram a respeito de Jesus tem um tem um texto muito gostoso muito legal se a gente for pegar o texto mais conhecido do evangelho de Mateus seria o evangelho do das bem as venturanças isso a gente vai fazer lá no curso quando vocês fizeram com a gente aprofundar isso lá no curso deologia a gente pode aprofundar esse texto a gente vai fazer isso mas lá no texto do das bem aventuranças fala mais ou menos assim felizes os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus o que que significa ser pobre de espírito então esse é um texto que a gente gostaria de trabalhar aqui se der tempo daqui a pouco a gente volta em Mateus e vem trabalhar esse texto pra gente entender quem é o pobre de espírito que fala o texto de Mateus e pra encerrar o evangelho sinótico temos a figura do Lucas Lucas que tem como curiosidade o fato dele ser pagão ou seja ele não era judeu pro judeu qualquer pessoa que não seja judaica é pagão não sabemos exatamente onde o Lucas nasceu não sabemos onde ele morreu talvez isso também não seja importante pra nós importante é saber que o Lucas é um santo porque ele foi companheiro e discípulo do Paulo então ter suportado aturar do Paulo já faz dele santo e o Lucas está aqui no estilo é o evangelho mais bem escrito dos quatro de uma forma mais clara mais lúcida mais inteligível é o texto de quem conhece bem a linguagem a a forma de escrever o jeito de falar o nosso amigo o Lucas ele domina muito bem o gringo o texto no qual o evangelho foi escrito então ele mandou bem na escrita desse texto pra quem ele escreveu muito provavelmente ele escreveu porque o texto fala isso pra um tal de teófilo ele começa o texto dizendo isso ó excelentíssimo teófilo eu escrevo pra que você conheça a solidez daquilo que nós estamos ensinando agora já os estudiosos vai dizer que o teófilo analisando o nome teó filo não significa um nome de pessoa muito provavelmente teó que significa Deus e filo que significa amado ou amigo ficaria mais assim amigo amado de Deus portanto acredita-se hoje que teófilo seja um grupo de cristãos ou seja cristão também nessa época não tinha esse nome mas era um grupo de judeus que encontrou Jesus e se identificou com Jesus e fez desse Jesus o Messias então esse primeiro grupo então chamado desses amigos de Deus aí de Jesus eles atribuem o nome teófilo qual é o objetivo do meu amigo Lucas mostrar pelos acontecimentos de vida de Jesus que a paixão a morte e depois a ressurreição dele se dá numa única unidade paixão morte ressurreição é uma única coisa é um bloco só você não consegue separar esses grupos a paixão da morte a morte da ressurreição se você quiser realmente entender Jesus tem que entender isso num contexto de unidade paixão morte de Jesus e ressurreição como sendo uma unidade completa então no evangelho de Lucas ele vai resgatar e sobretudo vai valorizar o excluído o samaritano como modelo de caridade o gentil como exemplo de fé as mulheres como sendo as primeiras Lucas a entender a palavra de Deus e a testemunhá-la ou seja todos aqueles grupos que eram jogados fora pela comunidade pela sociedade o Lucas o Lucas vai colocar eles numa posição de privilegiados dentro do mundo bíblico são pra eles que Deus se apresenta em que data ele vai dizer isso também não sabemos ao certo mas com muita certeza foi depois da destruição do templo no ano setenta talvez mais chegando perto dos anos oitenta com certeza depois dos anos setenta da destruição do templo porque a destruição do templo já aparece no texto bom era um pouco essas doideiras que a gente tinha falado a parte mais chata de fazer as apresentações assim não sei se eu vou conseguir ler um texto de cada evangelista tem um texto legal pra ler do Marcos do Mateus mas eu vou começar por essa do meu amigo Lucas agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês e gostaria de resposta queria que vocês me respondesse na opinião de vocês Jesus veio pra todas as pessoas veio como missão atingir ou apresentar sua palavra a todas as pessoas eu acho que ele veio para os pobres os doentes que ele diz que os sãos não precisam mais de médico então ele veio para os doentes porque os doentes precisam de médico então os doentes os pobres os excluídos e quem não é pobre? chupa dedo? é essa pergunta é é legal assim mas ela desafia né? sim temos assim dentro da apresentação de Jesus textos muito característicos assim cenas que só aparece o nosso amigo Lucas nenhum outro vai falar de pobre nenhum outro vai falar de excluído nenhum outro vai falar de da situação social desse povo como fez o evangelho do Lucas então aí eu pergunto Jesus veio como missão atingir todas as pessoas e trazer o seu evangelho para todas as pessoas assim como você falou não sei se as pessoas gostam muito de ouvir isso mas não não veio pelo menos no evangelho de Lucas Jesus não veio para todas as pessoas se lermos o capítulo quatro do evangelho de Lucas vai dizer estando ele num dia de sábado na sinagoga como era de seu costume ele levantou-se para ler e foi lhe dado o livro do profeta Isaías e quando ele abriu o livro ele achou um lugar em que estava escrito assim o espírito do senhor está sobre mim pois ele me ungiu para evangelizar os pobres enviou me para curar os contritos de coração a pregar a liberdade aos presos restauração das vistas aos cegos e por liberdades oprimidos e também anunciar o ano da graça do senhor portanto assim para desespero de muitas pessoas a missão de Jesus é clara no evangelho de Lucas eu vim para evangelizar os pobres o espírito do senhor está sobre mim pois ele me ungiu para evangelizar os pobres ele veio para os pobres ponto para libertar quem está preso para curar quem é cego ou seja quem é lascado tem a missão de Jesus como prioridade mas o que isso tem a ver com a gente simples assim pessoas se a missão de Jesus era evangelizar os pobres quando Jesus foi para junto de Deus coube aos apóstolos seguir com a missão de Jesus e qual era a missão de Jesus evangelizar os pobres com a passagem na medida em que o tempo vai passando que os apóstolos também vão sendo mortos quem vai entrando na lógica de ser chamado de cristão também é obrigado a assumir a mesma missão você não escolhe uma missão que você quer seguir se você se diz cristão você vai seguir a mesma missão que os apóstolos seguiram e que também não inventaram nada não criaram nada eles seguiram a mesma missão que foi de Jesus que é evangelizar os pobres e o Papa Francisco deixa isso muito claro na sua fala o Papa Francisco que recentemente vem sendo muito atacado por grupos brasileiros que acha que o Papa é comunista porque fala de pobre o Papa Francisco tem uma fala muito incisiva o pobre não é coisa de comunista o pobre é a missão do evangelho o pobre é a missão do evangelho então a missão de Jesus foi ungido para evangelizar os pobres ponto aqui fala que ele veio para anunciar o ano da graça do Senhor o que significa o ano da graça do Senhor já viram falar no ano sabático ou seja a cada sete anos o pessoal dá uma parada em tudo que faz para poder se reconectar com Deus e se você fizer sete anos sabáticos ou seja a cada sete anos é um ano sabático sete anos sete vezes sete anos sabáticos dá 49 o ano seguinte é o ano da graça do Senhor ou seja nesse ano eles não trabalham eles não plantam eles não colhem eles usam esse tempo para reconectar com Deus nesse ano da graça do Senhor todas as dívidas são zeradas então se você faz uma compra vou comprar uma fazenda ela não é sua para sempre ela dura no máximo até o próximo ano da graça se você está no ano vamos supor 51 você comprou uma fazenda você tem 49 anos para usufruir dessa fazenda até o ano 100 no ano 100 ela volta para o seu antigo dono isso é com casa isso é com qualquer dívida que você contrai você é escravo porque não conseguiu pagar sua dívida se você conseguir sobreviver até o ano da graça nesse ano todos os escravos serão libertos Jesus veio anunciar isso por quê? porque ninguém estava cumprindo mais isso então quando ele anuncia isso ele tomou um cascudo no pé do ouvido dos ricos porque dizeram somos nós que vamos perder a nossa boquinha então vamos acabar logo com esse palhaço para que a gente consiga tocar nossa vida adiante então foi por isso que Jesus foi morto porque veio mexer com questões financeiras econômicas dos privilegiados das autoridades para dizer que a vida do povo precisa ser respeitada e ele vai mais adiante tem um texto lá no capítulo 18 em que vem um cara rico falar com Jesus que queria saber o que faz para se salvar Jesus falou assim é simples vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres aí o cara foi embora muito triste porque o cara era muito rico e não fez o que Jesus tinha orientado aí Jesus vai dizer com todas as letras assim é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho da agulha da costureira do que um rico entrar no reino dos céus essa é uma clareza muito grande que ficou do ensinamento de Jesus o rico que se dane não, não é assim também o rico que se esforce para estar contado entre os pobres por quê? porque o evangelho é para ser anunciado aos pobres e o rico vai ter que se ajustar uma boa maneira do rico se ajustar é vender tudo o que tem e dividir com os pobres é, tem o exemplo do Zaqueu, né? é, um grande exemplo é o Zaqueu aliás está no capítulo 19 para mostrar que quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha não significa que é impossível tanto é que o Zaqueu é esse vendeu metade dos seus bens e deu aos pobres e com a outra metade ele devolveu tudo que ele roubou dos caras porque o Zaqueu era cobrador de impostos era chefe de cobrador do imposto então extorquiu muita gente roubou muita gente então assim pessoas o evangelho de Jesus é fantástico para edificar mas alguns momentos para algumas pessoas pode ser sinal de queda o evangelho ele serve como um norte na vida das pessoas aí algumas pessoas vão dizer assim mas a gente é obrigado a fazer exatamente isso que ele está dizendo não claro que não se você só pegar lá uma passagem no capítulo 9 do Lucas ele vai dizer claramente que ninguém precisa fazer isso quer dizer não é que ninguém precisa fazer isso ele vai dizer assim se alguém quiser se salvar tome a cada dia renuncie a si mesmo tome a cada dia sua cruz e me siga portanto o que ele está dizendo com essa passagem não é todo mundo que é obrigado a fazer o que o que ele está dizendo é só aqueles que querem se salvar quem não quiser se salvar não tem problema faz o que quer da vida agora quando você resolve que você quer se salvar aí você tem que se enquadrar aí você tem que renunciar as suas bobagens o que você pensa o que você acredita desde que isso não seja igual a Deus isso significa renunciar a si mesmo tomar a sua cruz ou seja arriscar tudo pela vida do outro enfrentar o sistema isso é tomar a cruz né porque a cruz é o instrumento de condenação para aqueles que se colocam contra o sistema do seu tempo e se depois que você renunciou depois que você tomou a sua cruz aí sim você pode seguir a Jesus então esses encontrarão a salvação cabe dizer então meu povo minha popa que aquele que decide buscar a salvação buscar fazer da sua vida uma coisa melhor aí você tem um parâmetro para seguir que é Jesus aí é ele que decide como vai ser as coisas não somos nós nesses últimos tempos a gente viu cada absurdo cada bobagem cada atrocidade feito falado em nome de Deus esse povo primeiro que não entenderam nada eles seguem qualquer coisa menos Jesus porque quando resolver seguir Jesus isso fica muito claro renuncia a si mesmo deixe de lado as suas coisas tome a sua cruz a cada dia e aí você segue Jesus fora isso não vai ter salvação e volta a dizer ah tá não volta a dizer não pra vocês talvez seja a primeira vez que eu vou dizer cuidado com as imitações o que tem de Jesus paraguaio espalhado no mercado é uma grandiosidade nada contra paraguaio mas produto paraguaio todo mundo sabe que é muito mais barato do que o original produto paraguaio é muito mais fácil de se ter do que o original porém produto paraguaio não tem garantia nenhuma por outro lado não só não tem garantia experimenta tomar um porre de vinho de uísque paraguaio Deus do céu quem já tomou um porre desse sabe o quanto sofreu na vida cuidado com Jesus paraguaio cuidado com essas religiões paraguaio muito fácil de comprar mas que só vai te dar dor de cabeça professor digue essas suas palavras me fez lembrar do padre Júlio Lancelotti falando como difícil é seguir Jesus e se Jesus não me muda eu mudo Jesus eu mudo Jesus do jeito que aquilo que eu quero conforme aquilo que eu quero eu decido eu coloco as palavras que eu quero na boca de Jesus né então como é difícil porque claro é está claro mas é muito difícil e aí as pessoas mudam o Jesus se fosse fácil qualquer um seguia o Júlio tem muita razão nisso tudo que ele está apresentando agora ele nunca falou Jesus nunca disse que seria fácil segui-lo ele só disse que seria possível fácil fácil não é sim mas aqueles que estão dispostos a renunciar a si mesmo para segui-lo aí fica muito mais fácil mais tranquilo mas o que o Júlio fala já é algo que o o o o juiz Josué já dizia no primeiro testamento quando a gente não consegue acha muito difícil seguir um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança é muito mais fácil a gente criar um Deus a nossa imagem e semelhança um Deus que se encaixa perfeitamente nas nossas vontades e características do que a gente se encaixar nas vontades e características de Deus o Júlio foi preciso nisso porque é alguém que conhece esse Jesus não o Paraguai o original esse que sofreu esse que sofreu e morreu por por confrontar e enfrentar o sistema para defender a vida do seu povo alguém que diz assim olha política religião e futebol a gente não discute nunca conheceu Jesus porque Jesus morreu porque discutiu política Jesus morreu porque enfrentou religião política e religião que não salvava a vida do seu povo muito pelo contrário então aí vai ter problema e a gente precisa escolher junto com Jesus se você quer ter problema com o sistema enfrentar o sistema e ter problema com ele ser perseguido morrer hoje você não pode sair tranquilamente com cores de roupa que você escolhe na rua dependendo da cor de roupa que você escolhe você vai ser perseguido você vai apanhar você vai tomar um cascudo se não morrer como tem acontecido agora é muito claro quando diz você escolha com quem você vai querer ter problema se com o mundo por ter me escolhido ou problema com Deus por ter escolhido o mundo a escolha de cada um 10 horas eu precisava de os 20 minutinhos que a gente tomou lá no começo da aula seria suficiente para a gente ler os textos do Mateus e o texto do Marcos mas agora não daria esse tempo então eu vou parar com a apresentação aqui assim e agora me perdi inteiro e se vocês quiserem fazer alguma pergunta alguma fala a gente pode conversar um pouquinho mais uns cinco minutinhos antes da gente encerrar e como o Hugo já anunciou na semana que vem quem dá aula sou eu e na semana que vem a aula vai ser sobre atos dos apóstolos então se vocês quiserem já adiantar e dar uma lidinha nos atos dos apóstolos facilita bastante pra gente conversar e entender um pouquinho do que a gente vai trabalhar dentro dos atos dos apóstolos a gente poderia escolher várias características ou estilo do que a gente vai ver eu vou trabalhar com vocês o ato dos apóstolos a partir da eclesiologia ou seja nós vamos falar um pouquinho da vida de igreja a partir dos atos dos apóstolos dá uma lidinha boa sobretudo nos seis primeiros capítulos você lê o texto inteiro dos atos dos apóstolos não é muito grande não e aí depois umas quatro cinco vezes você lê o capítulo de um até o capítulo seis que a gente vai entender mais a aula na próxima semana mas isso é pra próxima semana pra hoje do que a gente falou do evangelho de Lucas Matheus e Marcos perguntas dúvidas questões professor aqui é o tranquilo eu queria só saber a respeito da fonte fonte que ou fonte Quelle o senhor já ouviu falar alguma coisa a respeito a fonte Quelle é uma palavra recente uma palavra do alemão que significa palavra então a fonte Quelle pra falar da fonte Quelle vamos voltar ao começo da apresentação onde a gente falou eu passei muito rapidinho sobre isso quando a gente tá falando aqui sobre as duas fontes pra escrita do texto ou seja todo o texto do evangelho ela tem duas fontes uma ela partiu de alguma coisa que já tava escrita e ela partiu de alguma coisa que veio da tradição oral vamos tomar por base o texto do Marcos foi o primeiro então ele já tem na sua época alguns textos do das cartas de Paulo já tá escrita então é uma fonte escrita até porque ele vai ser discípulo do Paulo vai viajar com Paulo então ele tem também a oralidade nos seus textos né aprendeu aquilo que ouviu do Barnabé aquilo que ouviu do Paulo então dizemos que são essas duas fontes agora se a gente for pegar o evangelho de Marcos a gente vai ver dezesseis capítulos aí nós vamos pegar o evangelho do Lucas que partiu do evangelho do Marcos ele já tem vinte e quatro capítulos aí nós vamos partir do evangelho de Mateus que partiu do evangelho de Marcos que tinha dezesseis capítulos e cresceu pra vinte e oito capítulos no evangelho de Mateus tá onde que os caras tiraram no caso do do Lucas oito capítulos a mais pra colocar no seu livro onde a gente vai ver no capítulo no evangelho de Mateus onde ele tirou doze capítulos a mais pra fazer o seu texto então aí o pessoal vai dizer que além das duas fontes aqui oral e escrita houve uma terceira fonte que é essa fonte que o pessoal coloca como se fosse sendo a fonte Kelly ou seja da palavra não essa palavra da fonte oral de alguém que conviveu diretamente com ele que então ele vai a gente vai saber de onde veio o Lucas vai dizer eu não convivi com Jesus mas antes de escrever eu pesquisei muito bem pesquisado entre as pessoas que conviveu diretamente com Jesus então essas pessoas são consideradas da fonte oral porque são determinadas e conhecidas aí a fonte Kelly é uma tradição oral desconhecida quando você não sabe exatamente a fonte não está nada escrito e não é por exemplo o Pedro que me falou isso ah não foi o Paulo quem falou isso então é uma fonte da oralidade da qual a gente não sabe exatamente qual é quer dizer podíamos aprofundar teríamos que aprofundar mais sobre a fonte Kelly mas assim a grosso modo seria isso ok professor obrigado mais alguém não podemos encerrar professor só uma questão esses dois textos que não foram apresentados hoje não poderiam ser apresentados na próxima aula para se no início ou uns 10 minutos antes é uns 10 minutos antes a gente poderia porque o o Hugo já disse que vai tomar 20 minutos da minha aula quer dizer então já vai ficar complexo ali o negócio não 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 precisa não a gente entra antes quem quiser falar quem quiser falar sobre o curso tal entra antes você pode começar às 8 pode ser assim então o Hugo a gente marcaria para quem quer falar do curso começar uns 10 15 minutos antes depois às 8 a gente ir direto pode melhor tudo bem pessoal tudo bem sim 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 tá então aqui a gente já se vocês tivessem eu já deixo o texto aqui de vocês esse que eu usei na aula então vocês vão ver que o texto que eu teria trabalhado aqui do Marcos é o texto da da multiplicação dos pães aí a gente daria mas em 20 minutos eu não falaria desses textos né pra falar da numerologia ok mas a gente dá uma passada rápida por eles e no evangelho do Mateus como eu falei lá pra saber quem é o pobre de espírito que tá lá no capítulo 22 do Mateus vocês podem também dar uma olhadinha e a gente dá uma passadinha assim poderia ser na próxima aula e nós vamos ler alguns textos importantes do evangelho do evangelho do ato dos apóstolos sobretudo dos seis primeiros capítulos beleza pessoal dos evangelhos aqui que a gente viu alguma questão alguma coisa que ficou latente aí em dúvida ok então vamos convidar agora não consigo onde que eu aperto aqui pra sair dessa tela e aparecer com vocês aí no stop sharing é se não fosse eu caía inteiro aqui mas deu certo então vamos em cima de tudo que a gente ouviu sobretudo com essa fala do Lucas que a gente conseguiu ler vendo que o evangelho pelo menos o de Lucas né mostra que Jesus não veio pra todas as pessoas ele veio claramente aos pobres a gente for ver lá vai ter alguns ricos que veio falar com ele Jesus Jesus não perdeu o tempo dele indo atrás de rico mas se algum rico veio falar com ele ele atendeu ele ouviu e orientou olha não sei porque que você tá aqui falando comigo não sei porque você me chamou de bom só Deus é bom então você tá entendendo que eu sou Deus é o que fica claro quando ele fala com o homem rico lá no capítulo 18 mas já que você tá me chamando né me chama de bom segue as leis ah eu sigo as leis realmente seguir as leis ajuda mas não te salva o que te faz salvo é vai vende tudo que você tem reparte com os pobres e me siga aí como isso é difícil né pra quem tem deixar de lado agora os pobres não tem o que deixar não tem o que largar não tem nada a única coisa que ainda não os tiraram foi a vida então pra melhorar a sua vida ao pobre foi dado a oportunidade de estar com Jesus é o que e quem vai melhorar a vida do pobre Jesus que é Deus isso é um desafio muito grande pra algumas pessoas que não entende isso que não aceita isso mas assim tem um texto lá no capítulo 2 de Lucas também que é fácil entender porque que Jesus fez uma opção clara pelo pobre porque a mãe dele ensinou isso a ele a mariquinha do texto bíblico ela fala muito pouco nossa senhora quase não fala no evangelho e o pouco que ela fala ela já começa a meter no pé na porta dizendo assim o senhor fez em mim maravilhas ele me unviu ele me escolheu daqui pra frente eu serei bem-aventurada entre as mulheres e ele ele dispersará os ricos e os soberbos ele elevará os humildes derrubará dos seus tronos os poderosos foi essa mulher que falou tudo isso foi essa mulher que ensinou essas coisas pra Jesus foi essa mulher que pode nos ajudar a se salvar é essa mulher que manteve a igreja viva porque quando Jesus morreu os discípulos quiseram fugir foi ela que juntou o pessoal e disse calma confia no meu filho então pra quem se vê apurado aí com tanta perseguição com tanta coisa que parece difícil ela vai dizer calma confia no meu filho e como nas bodas de Cana vai dizer ao servo faça tudo que ele nos disser tem medo não se parecer maluquice faz tudo que ele tem te pedido e tentaram calar não só o Júlio Lancelotti como Marcela que falou mas tentaram calar outros padres bispos um deles um tal de Zezinho que foi obrigado a se afastar das redes sociais e o Zezinho falou dessa mulher aqui de um jeito tão fascinante ele disse dela assim senhora ensina o pobre a não calar a voz ensina quem tem tudo a partilhar ensina o nosso povo conhecer Jesus mãe do céu morena ensina o nosso jovem a não calar a voz mãe do céu morena faz o nosso povo conhecer Jesus faz o nosso povo confiar em Jesus faz o nosso povo caminhar em paz ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém a nossa proteção está em nome do senhor que fez o céu e a terra a nossa força está nas mãos frágeis dessa mulher e de frágil não tem nada uma mulher que merece viver e amar como qualquer outra do planeta Maria é a mulher faz dessa mulher a sua força e aí sim nós vamos poder compreender o que Jesus nos ensinou nós vamos poder ter coragem de colocar em prática na nossa vida o que Jesus ordenou e de novo a gente repete isso não é pra qualquer um não é pra todo mundo não não é ficar assustado não não é obrigado a fazer o que Jesus mandou isso é só pra quem quer se salvar Lucas 9 aquele que quiser se salvar renuncie a si mesmo tome a cada dia a sua cruz depois siga Jesus e quem segue Jesus vai arrumar um monte de confusão porque vai ter que colocar a vida do pobre como prioridade vai ter que resgatar do lixo uma vida boa e digna e isso vai incomodar algumas pessoas pra elas estarão incomodadas com a nossa postura porque não é a nossa é a postura de Deus nossa senhora na vida deles fiquemos em paz em nome do pai do filho e do espírito santo amém uma boa semana pra vocês leiam atos dos apóstolos façam o que Jesus nos pede que a nossa vida vai ser mais garantida grande abraço pra todos até a próxima boa noite obrigado valeu gente boa noite muito obrigada boa noite obrigado